Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 29 de dezembro de 2021, Evangelista de Distrito Vadiael. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos para esta Palavra Pastoral, desta quarta-feira, dia 29 de 12 de 2021. Temos um texto hoje que vem de Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 15 e 16, onde diz Disse-lhe eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é uma pergunta que Jesus Cristo fez aos seus discípulos. Por que, amados irmãos, quando ele saiu da Galiléia, com destino a Jerusalém, ele também queria saber, o que que as pessoas diziam sobre ele? No versículo 14, nós podemos ler a pergunta que ele fez a Pedro. E eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outro que tu és Jeremias e até alguns dizem que tu és um profeta. Mas, o que Jesus queria realmente saber, era o que eles achavam, quem era Jesus para eles? E foi esta pergunta que ele fez, por que, amados? Porque os discípulos andavam com ele, eles eram testemunhas dos seus milagres, eles eram aqueles que recebiam também os ensinamentos e a palavra de Jesus. Então, Jesus queria saber, e tu, e vós, quem dizes que sou eu? E foi a pergunta, foi a resposta que Pedro deu a ele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é maravilhoso, amados irmãos, também, se nós acompanharmos o versículo 17 e 18, quando Jesus Cristo revela também a Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E o que é esta pedra? Não era Pedro, mas sim a revelação que Pedro recebeu de Deus, sobre quem era Jesus Cristo. E o testemunho e a confirmação de Pedro em relação a quem era Jesus. Podemos ler, está escrito, ao que Jesus lhe afirmou, Que maravilhoso é, amados, poder receber também de Jesus Cristo. esta bênção. E foi assim. Nós estamos, amados irmãos, terminando um ano muito difícil sobre vários aspectos. 2021 foi um ano realmente bastante difícil para todos. Começamos este ano, se vocês lembram, com um lema. E qual era este lema? Cristo é o nosso futuro. Muitos entre nós puderam manter e seguir este pensamento. Mas também podemos ver que talvez muitos não conseguiram seguir este pensamento. Jesus Cristo foi sempre, durante este ano, o nosso porto seguro. Foi a solução para o nosso futuro. E como nós estamos hoje, amados irmãos? Estamos chegando no final do ano. Como é que nós estamos hoje? Conseguimos também manter firme este lema e reconhecer Jesus Cristo como o nosso futuro? Talvez, determinados acontecimentos, provavelmente nos deixaram abalados, nos deixaram incomodados. E talvez até uma pergunta poderíamos ter feito, ou alguém fez, ou ouvimos. Por que Deus não interveio para evitar estas tragédias? É uma pergunta, podemos dizer, até normal. Mas para nós, amados irmãos, como filhos de Deus, queremos entender as respostas que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo trabalhou também durante o ano inteiro para mostrar a nós a majestade de Deus. Mostrar a nós a perfeição. Mostrar o amor que Deus tem por todos nós. E fazer com que nós possamos entender que Deus é muito maior. Muito maior do que aquilo que realmente nós podemos imaginar. E logo, nós poderemos entender, amados irmãos, o que Ele fez. E o que Ele fez foi com perfeição. Nós temos uma palavra que está escrito em João, no capítulo 13, no versículo 7. Ela diz assim. João, no capítulo 13, versículo 7. O que faço agora, não podes compreender. Todavia, o compreenderás mais tarde. Essa é uma palavra que deve servir sempre para nós e nos lembrar de que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz com perfeição. E que muito daquilo que nós não conseguimos entender hoje, futuramente nós poderemos e conseguiremos entender. Vamos reconhecer que Ele fez tudo da maneira perfeita. Neste ano de 2021, o Espírito Santo nos revelou Deus como Ele é. Poderoso, amoroso, misericordioso. Ele sempre esteve conosco, amados irmãos. Sempre nos quis consolar e nos fortalecer. E toda vez que nós conseguimos deixar com que o Espírito Santo pudesse ativar em nós, mesmo nas situações difíceis, mesmo com os problemas que nós tivemos, nós conseguimos sim ser consolados, fomos fortalecidos. E nós sabemos que muitas pessoas, amados irmãos, muitos não puderam também alcançar este consolo e este fortalecimento. Muitas pessoas se deixaram, se entregaram em si as situações e muitos tiraram até a sua própria vida, amados irmãos. Existem muitos casos, sim. Mas aqui nós podemos entender, Jesus Cristo também nos carregou. Nós vivemos tantas decepções este ano, tantas situações de pessoas ao nosso redor que acabaram partindo também por causa desta pandemia e outras coisas mais. E nós, amados irmãos, ficamos protegidos. Estamos chegando no final do ano e podemos ter esta consciência. Estamos fracos, quando nós estávamos fracos, o Senhor nos carregou, também nos perdoou, mesmo com todas as nossas falhas. Agora, também, amados, muitas vezes, os momentos de crise revelam ou funcionam para abrir os nossos olhos. E os olhos daqueles também que estão ao nosso redor. O momento de crise nos traz medo, o momento de crise nos traz receios, preocupação. A gente, muitas vezes, não consegue olhar para o futuro ou não conseguimos enxergar o futuro. E a palavra, se nós realmente pudermos ter colocado durante o ano inteiro, o Senhor Cristo foi a nossa escolha, e nós fizemos essa escolha, nós podemos também, amados irmãos, entender que mesmo com todas as dificuldades que nós pudemos ter enfrentado, mesmo nesses momentos, nós podemos enxergar em nós, nesses tempos de crise, e também enxergar no próximo, aquele que está também ao nosso lado, que esteve ao nosso lado, também os seus defeitos, as suas fraquezas, aquilo que estava escondido dentro destas pessoas, e muitas vezes também escondido até dentro de nós. Nós podemos perceber, amados irmãos, de que aquele ou um fiel que está estruturado segundo o Cristo, ele está sempre mais preparado do que os outros para enfrentar as dificuldades. E estas condições de fazer o bem, está em condições de sempre de fazer o bem, haja quais circunstâncias puder vir. Estarmos fortes espiritualmente, a palavra quer dizer. Estamos estruturados. Termos a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, olhando sempre esse futuro, ele vai nos fazer não viver apenas o presente. E o Senhor nos mostra que nós temos um futuro. Nós tivemos uma palavra, nos domingos passados, que dizia a história, o final da história, ela já está escrita. E a escrita que ela nos traz é que a salvação que nos é possibilitada em nosso Senhor Jesus Cristo é de que o mal não prevalecerá, o bem vencerá o mal. E o bem é aquilo que Deus quer que nós possamos atingir, amados irmãos, neste futuro. Viver uma relação eterna com Deus, sem dores, sem lutas, sem preocupações, sem mais nada. Temos muito motivo para agradecer a Deus por tudo e por todos. Ele nos amou, nos consolou e nos abençoou. Também podemos responder sem titubear a pergunta que Jesus formulou. O que dizes sobre quem eu sou? Tu és Cristo, o nosso futuro. Esta, amados irmãos, também a pergunta que Jesus fez ao seu discípulo, nós podemos agora chegar no final deste período, deste ano tão difícil, e fazer também esta pergunta. Quem é o nosso Senhor para nós? Quem é Cristo para nós? Cristo é a nossa salvação. Cristo é aquele que tem preparado um lugar para nos levar para podermos estarmos com Ele também no mesmo lugar que Ele está. finalizamos este ano da mesma maneira como nós iniciamos, com o firme propósito de nos espelhar no exemplo de Jesus Cristo e com o desejo de estar para sempre fiel a Ele. este é o nosso objetivo. Amados irmãos, terminando este ano, com muita alegria também nesta noite que eu posso realmente estar contigo e desejo a todos um abençoado final de ano e um feliz e muito mais abençoado ainda um ano de 2022 para todos nós. que possamos estarmos todos juntos orando e unindo as nossas forças para podermos também alcançar o objetivo da nossa fé, a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos e até sempre. Um abraço a todos e até sempre.